Olha aquelas cavalcantes, a onda de arrastões aqui na cidade de Mossoró está muito séria e na tarde desta última segunda-feira mais um arrastão foi registrado, dessa vez em uma oficina mecânica o caso se deu por volta das 15 horas ali na rua Vicente Leite, no panalto 13 de maio aqui na cidade de Mossoró quem estava trabalhando ali naquela oficina, estava trabalhando tranquilo quando de repente foram abordados por criminosos que chegaram fortemente armados e naquele momento solicitaram das vítimas vários pertences pessoais além disso abordaram também o dono dessa oficina, a pessoa que estava à frente ali naquele momento o que foi que conseguiram subtrair? Uma quantia avaliada em cerca de 140 reais, também um aparelho celular e um carro que estava ali naquela oficina uma pageira esporte de cor preta e placa MXN 9671 foram momentos de terror onde mais um arrastão foi registrado aqui na cidade de Mossoró as vítimas, o dono ali da oficina veio registrar o boletim de ocorrência aqui na delegacia de Pontão no alto de São Manuel e passaram todas as informações das características dos criminosos que chegaram ali na tarde desta última segunda-feira nessa oficina e fizeram um verdadeiro rapa levaram muita coisa e além disso, mais claro, que foi essa pageira de cor preta a polícia civil e a polícia militar, assim como as demais forças de segurança contam com a ajuda da população que podem estar realizando as denúncias lembrando que as denúncias são realizadas de maneira anônima você não precisa se identificar, você ajudando a polícia civil, a polícia militar é passando informações referentes às características dos criminosos se você ver esse carro que está andando, trafegando aqui pelas ruas de Mossoró é só estar entrando em contato as vítimas agradecem o seu contato e a polícia inclusive conta também que através das diligências que estão sendo realizadas os criminosos também sejam presos mais uma situação de arrastão aqui na capital do oeste, Potiguar